Tanto faz de ti, só levo certeza Saudade, beleza Tanto fiz, errei, não nego De perto, profundo Sincero Mas de qualquer maneira Levo a vida inteira amor Nesse cantar eu vou Meu caminho é luz Clareia, clareia Clareia, clareia Clareia Clareia, clareia Certeza Clareia, clareia Clareia, clareia Clareia, clareia Clareia, 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 clareia 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 Clareia